Salve família! Hoje é aquele dia de dar dicas pra vocês aí, ajudar todo mundo a viajar mais e gastar menos dinheiro, né? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como levar dinheiro pro exterior de forma segura, né? Até pouco tempo atrás era necessário levar sempre um lote cheio de dólares, dinheiro na doleira, dinheiro no sapato, né? Sempre aquela coisa louca de chegar na cidade, procurar casa de câmbio, procurar fazer o melhor câmbio Que é uma situação que, cara, hoje em dia na prática, principalmente pra gente que já tá viajando no exterior há mais tempo, não acontece Salve algumas exceções, países como, sei lá, Argentina ou alguns países africanos que tem uma cultura de ter um câmbio paralelo Ainda acho que vale mais a pena, nesses casos específicos, tá fazendo esse câmbio paralelo pra estar economizando Mas assim, na grande maioria dos países, você não precisa mais estar carregando tanto dinheiro, né? E até porque não é segura, não é opção segura, imagina Você tá carregando lá 600 dólares na doleira, alguém te assalta, leva a sua doleira, perdeu tudo Tudo de uma vez, o dinheiro que você tinha reservado ali pra passar um mês, dois meses viajando, dependendo Você perde tudo de uma só vez, né? O que não é interessante Hoje em dia, na prática, o que a gente tá usando, principalmente são os cartões internacionais E hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma excelente opção pra você levar o seu dinheiro com segurança Que é usar a conta internacional da Nomad A Nomad é uma empresa nova, eu comecei a usar recentemente Tô usando aqui na Colômbia há pouco tempo e tô gostando muito do que tô vendo Principalmente por conta dessa questão e da praticidade do cartão internacional, né? Onde você não tem que passar o perigo de ficar andando com dinheiro Imagina, no meu caso, no caso da Alana, a gente já tá na estrada direto A gente fica direto Então, não tem nem condição, tipo, de sacar uma quantia Sei lá, quanto que eu vou sacar de dinheiro Quanto que eu vou levar de dinheiro do Brasil pra ficar seis meses na estrada A dinâmica, realmente, não é boa E é por isso que a gente utiliza um cartão internacional Aí você me pergunta Mas Richard, eu já tinha um cartão de débito, eu já tinha um cartão de crédito Por que eu não posso usar eles no dia a dia, normalmente? Cara, você até pode, né? Então, você pode ter um cartão de débito ou um cartão de crédito Geralmente, você vai primeiro autorizar lá no seu banco, né? Vai fazer o famoso aviso viagem Mas, cara, as taxas são muito grandes Quando a gente fala de IOF, a gente vai falar aí de mais ou menos 5 a 7, 8% Dependendo de onde você tá, dependendo da situação Imagina que você tá na estrada, vai gastar aí mil dólares passando as taxas Tudo, tudo, tudo que você for fazer, você vai pagar 7 a 8% a mais Se você pensar numa viagem de 15 a 20 dias Utilizando todo dia Fazendo algumas coisas, por exemplo, restaurante Pagar passeio Ou principalmente se você tá viajando com a família Onde uma pessoa paga pra 4, 5 pessoas Cara, são valores estratosféricos Assim, realmente, não vale a pena E essa é a vantagem da gente estar nos dias de hoje com o cartão internacional Uma das melhores partes também é que até pouco tempo Sei lá, coisa de 5, 6, 7 anos atrás Pra você fazer uma conta internacional Você ia ter que ter um contato lá na Europa Pra abrir uma conta Ou ter algum contato lá nos Estados Unidos Pra abrir uma conta Cara, e hoje em dia tá muito simples No caso da Nômed mesmo Você pode abrir a sua conta do Brasil Tudo pelo aplicativo É extremamente rápido Então, por exemplo, você vai abrir o aplicativo da Nômed Eles vão pedir alguns documentos seus Você vai tirar a foto do documento Vai mandar dentro do aplicativo Coisa de 1 ou 2 dias Você vai ter sua conta internacional E a melhor parte é que você não paga nada por isso É gratuito pra você abrir a conta E vai funcionar na modalidade de depósito Então você vai depositar o dinheiro lá E só depois você vai poder utilizar Esse cartão de crédito por aí no exterior Depois que você abriu sua conta Nômed Lá no aplicativo Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz Os primeiros depósitos Pra gente já poder Ter o nosso dinheiro em dólar E utilizar no exterior com segurança E pagando pouco IOF Primeira coisa Vamos abrir aqui o aplicativo da Nômed Já faço o Face ID aqui Que é a maneira que eu uso pra conectar No aplicativo Olha, aqui tem a minha conta Vou fazer... Tô zerado, né? Vamos sair E fazer um depósito aqui Pra gente já tá com esse dinheiro No cartão tudo em dólar, né? Então primeiro eu vou vir aqui Em adicionar dinheiro Já aqui já vai ter Já vai carregar tudo, ó E eu vou vir aqui em adicionar Então aqui já vai ter os dados Da minha conta, né? E com esses dados Você pode fazer um Pix ou um TED Logo depois que você fizer o Pix Ele já vai estar disponível Aqui no meu caso Coloquei 800 reais aqui Aí aqui eu vou em adicionar dinheiro Já vai aparecer o saldo E aí você já vai ter que fazer A conversão no caso aqui, ó E aí, tipo, eu vou aqui em simulado Converter em dólar Vou nessa parte Aí eu vou colocar aqui, ó 800 Que é o valor que eu tenho ali no saldo, né? E ele já vai fazer a conta O câmbio comercial Já vai mostrar a taxa de serviço ali O valor do IOF Que é pra fazer essa conversão Então a partir de agora Esse dinheiro meu aqui Ele vai virar dólar Então já é suficiente pra eu Guardar, pra eu usar no cartão Fazer investimento Tudo agora eu já faço a conversão E aí Eu vou em continuar E aí já dá, ó O prazo, né? Daqui um dia útil Eu já vou ter esse dinheiro Transformado em dólar E aí eu vou em confirmar E vou ter esses 151 dólares aí, ó Um dia útil 24 horas depois Já recebi o e-mail aqui Falando que o meu câmbio Foi realizado com sucesso Então agora É só lá no aplicativo E ativar o cartão Agora eu vim aqui na parte de cartões E eu posso ativar aqui o cartão virtual, ó Esse cartão virtual aqui Eu já posso utilizar na internet Mas eu também posso utilizar ele Pra fazer contas físicas Vou mostrar pra vocês Se você estiver no Brasil Ou nos Estados Unidos Você pode até solicitar um cartão Que é o cartão físico mesmo Mas, por exemplo No meu caso Eu, quando eu fiz a minha conta na Nomad Eu tava aqui na Colômbia já E aqui não tem condição de receber o cartão Mas você acha que fica difícil? Não, cara Então é uma maneira muito simples De você fazer tudo isso Primeiro Você vai ter um cartão virtual Então toda vez que você for fazer uma compra Por exemplo Ah, quero comprar passagem de ônibus online Ou quero comprar um voo Tudo que for online Eu posso utilizar esse cartão Então eu vou ter o cartão virtual Vai ter no aplicativo Vai ter ali os dados Do meu cartão virtual Que é um cartão separado E pras contas físicas Mesmo sem ter o cartão físico Eu posso cadastrar Esse meu cartão virtual Na minha carteira Por exemplo Aqui no meu caso Eu uso um iPhone E aí eu coloco o iPhone no Apple Pay E com o Apple Pay Eu posso pagar Nos estabelecimentos Por aproximação Então uma vez que eu tenho O cartão cadastrado aqui Eu simplesmente fazer Como um cartão convencional Só que dessa vez Eu não tenho que esperar O cartão físico chegar Eu faço tudo isso Com mais praticidade Direto do meu telefone Se você não tiver o iPhone Não se preocupa Através do Android Também tem o Google Pay Então tem outras Plataformas E aplicativos aí Que você pode utilizar Para cadastrar o seu cartão E pagar por aproximação O cartãozinho da Nômade Já está aqui No meu telefone Através da carteira digital E eu estou aqui Em Herboletes Com uma cidade De 14 mil pessoas No interior da Colômbia Vamos ver Se funciona na prática Agora estamos no mercado Vamos testar mais uma vez Passar aqui Para ficar ainda melhor Quero deixar aqui Um presente para vocês Quando vocês forem Abrir a sua conta Da Nômade Lá gratuitamente Para a primeira vez Vai ter uma área Chamada código de convidado Se vocês colocarem lá Vida de mochila Nome aqui do canal Vocês vão ganhar Até 20 dólares De cashback No primeiro depósito 20 dólares Já está dando Mais de 100 reais Ultimamente Então é sempre bom Ter um dinheirinho Em dólar Para ajudar a gente A viajar pelo exterior A parte da praticidade De você ter um cartão internacional E não correr o risco De perder o dinheiro Caso for assaltado Ou passar por alguma coisa Do tipo É também Uma excelente maneira De você guardar dinheiro Se você for avaliar As moedas Que a gente tem hoje em dia Então por exemplo O nosso real Se você recebeu O seu salário em real A tendência do real É desvalorizar mais rápido Do que o dólar A tendência É que o dólar Seja uma moeda Mais estável É uma moeda Que varia menos Então a gente fala Que é uma moeda Mais forte E por isso Tem muita gente Que guarda dólar Como um investimento Então a partir desse momento Você pode pegar O seu dinheiro Transformar em dólar E está ali Na sua conta internacional Então mesmo com a inflação Subindo e descendo Você fica mais tranquilo Porque o seu dinheiro Está em dólar Para quem acompanhou Os meus vídeos Da Argentina Vocês viram O tanto que a situação Lá é drástica Nesse ponto A inflação sobe muito rápido E é por isso Que os argentinos Criaram o hábito De guardar dólar Em tudo que vocês imaginaram Em conta internacional Dólar debaixo do colchão Toda vez que eles veem dólar Eles guardam Já é habitual De um país Que sofre muito Com a inflação Para a gente Que é brasileiro Nos últimos seis anos Viu a inflação subindo Ficou mais difícil Fazer compra no mercado Tudo ficou mais caro Nesse caso Se a gente tivesse Uma reserva de dólar Seria muito positivo É um ponto Onde a gente consegue Ter mais estabilidade Na moeda E é por isso Que também É uma maneira interessante De você guardar O seu dinheiro Nesse aplicativo Numa conta internacional E fica aqui A minha pergunta Já tem algum viajante Que está usando a Nomad Como está sendo a experiência Deixa aqui nos comentários Também Para a gente se conhecer Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa seu like aqui Se inscreve no canal E compartilhe aí Com a galera Que vai para o exterior Pela primeira vez Tem dúvidas E ainda está Guardando dinheiro Na cueca Acho que essa é a galera Que realmente precisa ver Que viajar para o exterior Hoje em dia Está muito mais fácil Muito mais simples Mas a gente ainda Tem que conversar Eu mesmo Apesar de trabalhar Com tecnologia Demorei um pouquinho Para aderir Mas depois que eu comecei a usar Eu vi o tempo Que eu estava perdendo Então se você conhece Uma pessoa assim Já pega esse link aqui E manda para ela Beleza? Aquele abraço E até o próximo vídeo Diretamente aqui Da Colômbia E aí Legenda por Sônia Ruberti